Ooooooooh! Caiu o negócio da tua selete! Ooooooooh! Foi legal, né? É? É melhor se tuve, né? É melhor se tuve, é fato! Ai, que legal! Vai lá amor, pousa lá embaixo que eu quero ir embora! Bora! Tchau amor, dá um beijinho aqui! Eu te encontro ali, tá bom amor? Só vai ganhar um beijinho em cima! Ai, que legal! Não vai ganhar um beijo em cima! Amor! Dá um beijinho aqui! Dá um beijinho aqui! Ai! Lindo! Ai, mas eu quero fazer a próxima!